E assim, eu digo isso aqui, e tenho certeza que eu falo por mim e pela Mayara também, sem falsidade ou nada, vocês foram os melhores, de todos que a gente lidou, assim, os melhores parados. Pode fazer a gente chorar também, né? Chora sozinho, né? É, assim, eu falo logo não que eu não me recomponho aqui. Gente, sem, sem, sem bajulação, sem nada, é porque, assim, a gente teve tanta, a gente passou por, por tanta coisa nessa jornada, foi quase um ano, né, de noivado. A gente ficou noivo dia 2 de dezembro de 2017, 14 de novembro de 2018, foi quase um ano de preparação e tudo. A gente passou por tanta coisa, tanta coisa mesmo, de tratar com um monte de gente diferente e tal, e assim, eu não, eu digo isso aqui, e tenho certeza que eu falo por mim e pela Mayara também, não, sem, sem falsidade ou nada, né, vocês foram os melhores, de todos que a gente lidou. Assim, os melhores parados. A gente não tem, não tem o que falar, entendeu? A gente tem muito a agradecer, eu acho que vocês foram aquelas pessoas que fizeram... A mais. A mais. A mais do que a gente pediu, a mais do que a gente esperava, né, então, assim, é muito, muito obrigado. Pelo esforço de você, pelo trabalho, né, pelo carinho, que eu acho que é o diferencial que a gente vê aqui. A gente vê que ser isso, ter um carinho especial por nós, né. É uma coisa que... Acompanha. É, acompanha. Vai além da questão do contrato. Eu acho que contrato nenhum no mundo, né, tem essa capacidade de fazer, de gerar essa relação, esse afeto, esse carinho que se criou entre nós. E... Mas independente de qualquer coisa, gente, sério, vocês foram os fornecedores que a gente mais ficou satisfeitos, os melhores, sem dúvida. Sem bajulação, é que eu não preciso disso, a gente não precisa disso. Vocês não precisam disso, a gente sabe que vocês não precisam disso, entendeu? Mas, é isso mesmo. É isso que eu tenho que falar pra vocês. Muito obrigado por tudo. Acho que, gente, onde a gente tem os casais que a gente tem a oportunidade de falar, bem de vocês a gente fala, onde a gente chega a gente fala bem do serviço de vocês. E olha isso, antes de ver essa obra-prima, né, imagina agora. Então é isso, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto